Estamos lendo do Talmud das Dei Sefirot, na página 5, chegamos à letra V, a letra interna, segunda coluna, a parte de baixo. Perguntas relevantes podem ser feitas, que serão levadas ao ar. Para poder explicar essa palavra, devemos saber, antes que tudo, o que significa a essência da vida espiritual. Isso é que, ao ser a criatura, receber a abundância do que emana, não necessariamente que tem o desejo, a necessidade de receber sua essência. E devemos saber que a medida do desejo, e o desejo este, é a generalidade de toda a matéria que está no emanado. De tal forma, que tudo que tem no emanado, fora desta matéria, já não é acrescentado ao aspecto da sua matéria, mas o aspecto da abundância nele, que recebe do que emana, e no mais, mas, senão que essa matéria é o que mede a grandeza, a grandeza de cada emanado, de cada parte suf e cada sefirá, porque a expansão da luz superior, do emanador, é sem medida. E senão que só o emanado é o que faz a medida da abundância por parte de si mesmo, por ser o que recebe, não mais nem menos, segundo o seu desejo de receber, que é a medida que existe na espiritualidade, porque não tem um assunto de obrigação, mas tudo depende do desejo, e de acordo com isso, chamamos o desejo de receber, que é a vazia de recepção, do emanado, que é considerada como só matéria, que por meio disso, saiu do emanador, e chama-se emanado, porque é considerado, em toda matéria, que não se encontra o que emana, não queira Deus, porque o desejo de receber, não existe no que emana, por nada, porque senão de quem receberá, e assim você deve compreender. Agora esclareceremos que tem nessa matéria, quatro aspectos, quatro níveis. A recepção, o quarto aspecto, que é o aspecto da grandeza da recepção, que só em sua essência, se vê em Sof, que antes que fosse criado os mundos, e só sobre isso, foi feito o segredo da restrição. Esclarecerá logo, que seja baseado em toda a abundância que tinha, desde o aspecto de Sof, ficou como um lugar vazio. E esta é a intenção do Hav, antes que fossem criados os mundos, quer dizer, no final da sua essência, não havia ali um lugar livre, como falamos. Perguntem. Isto está claro? Por contrário. Então, se criou o desejo. O desejo sente que deve se completar. O desejo é a sensação de que falta alguma coisa, de uma carência. E falta algo. Então, este fenômeno que falta se chama desejo. E, este desejo tem alguns fenômenos. O desejo pleno, dizemos que é o mundo em Sof, sim. O desejo vazio, dizemos que é o mundo da restrição, ou seja, o vazio. Logo, dizemos, dizemos que tem de vazio, que é parcialmente cheio de alguma coisa, quando falta todo tipo de preenchimentos. O vazio, o espaço, é um discernimento muito, muito importante, que está contra o mundo em Sof, em relação ao mundo em Sof. Aqui no mundo em Sof, o vaso recebeu, precisamente, segundo o que desejava. E, quando sentiu a vergonha, se restregeu. E, então, começou a sentir a si mesmo, que se encontra no vazio. Não que a luz tenha ido, a luz não vai. A luz preenche tudo, mas que tudo depende do vaso. Se ele sente a luz que o preenchia, como um preenchimento ou não. A vergonha apaga o prazer, apaga o fenômeno. E, então, com relação ao fenômeno interior, que o vaso se sentia pleno, até a borda, agora sente. E, o que o preenchia, como um prazer, agora, não se encontra. Então, tem um espaço vazio. Nada acontece no vaso, mas somente a sua sensação, a sua impressão do que acontece. E, na verdade, toda a criação, como falamos, tudo se encontra em uma rota em Sof, na mesma forma. E nada acontece. E, Havaia, a essência, não a criação, o Mudei. Em nome de Havaia, o que acontece? Fora disso, o que acontece? Do mundo de Insof para baixo, até que chega o nosso mundo e se eleva novamente, tudo é marruta em Sof. E sente dentro de si mesmo. E falamos sobre o estado interno, Senhor. Isso é tudo. Portanto, nós lemos em muitos lugares, nos encontramos no Mudei de Sof e nada muda. E a luz superior se encontra, ponto absoluto, mais e mais, na verdade, nada muda. O Criador criou e, na sua criação, o vaso começa a se cozinhar por dentro, por meio da luz que está ali. Então, todo tipo, faz uma restrição. Quero sentir de ti. E logo, de uma forma, de outra forma, quebra-se, corrige. Tudo são fenômenos internos que estão em uma rota em Sof, do início da criação até o final. Portanto, no final do ato, pensamento, preliminar e etc, etc. Porque ninguém evade de Marruta em Sof. Só a ordem da sensação que passa para chegar à sensação final. Perfeita, completa. Que, na verdade, se sente a si mesma com relação ao Criador, de uma forma que o Criador antecipou de antemão. Sim? Pergunta. Malhut, antes que se esvazia, passa por um processo muito complexo. Agora, qual é a razão que chegou a esse estado? É pela vergonha ou porque desejava ser mais parecido com o Criador? Ravel mesmo, podemos dizer. Se você pega a vergonha por si mesma e pode ver nela muitos estados, vergonha, quer dizer, depois que sente que o Criador, essa inversão, essa oposição, não necessariamente traiu a vergonha. É o oposto, sim, mas que sente com relação a isso, quer ter com relação a uma ruta, e lá no meio, isso precisamente se desenvolve nela uma qualidade. Se desenvolve nela uma qualidade que se chama vergonha, que é uma criação por si mesma. Não deve sentir-se assim. Eu sou o inverso, me formou dessa forma. Por que o inverso Criador não está bem? Se ele criou desse jeito? E a vergonha é o que faz funcionar, manipula toda a criação para a correção, sim? Morte. Eu perguntei por que conhecemos o nosso mundo, se eu quero ser como ele, por exemplo, se eu sou, não sou todavia um médico, quero ser um médico. Não sinto vergonha por isso. Mas, portanto, é um processo que nós agora estamos passando. Como nos assemelhar ao Criador é mais rápido. Não tem o que fazer. Se nós falamos sobre a realidade verdadeira, o que devemos fazer? Para que nós nascemos e existimos? Só para nos assemelharmos ao Criador. A gente volta ao ciclo de Israel ao seu Senhor. Não tem nada mais para isso. Continuemos. Letras A. Luz interna. O ponto pleno dessa luz simples, quer dizer, tem que acrescentar sobre ele, pelos atos dos inferiores. O ponto RET. Se esclarece. O ponto PET, que esclarece uma luz. Luz, uma luz simples, que significa que não tem níveis pequeno e grande, mas tudo é igual. Temos aqui umas definições que dá, entretanto, logo, agregaremos isso, outros discernimentos, sim. Pleno de uma luz simples, superior, que tudo é espaço, estava cheio de luz. Marrut em Sof, que estava cheio de luz em Sof, e não teve o aspecto de Roche em Sof, quer dizer, que tudo é, tudo se refere ao preenchimento perfeito, sem nenhuma diferença de níveis, sem mudanças. E na Marrut mesmo, sim? O ponto Yud esclarece que é igual numa só forma. Quer dizer, que não tem ali, secutia viúte, pureza ou impureza. Que os graus se ordenam e se direcionam dessa forma, porque esses discernimentos se criaram nos mundos com a renovação da restrição, como vimos, Raro. Depois da restrição, tem muito discernimento, porque a restrição é o que diferencia entre a criatura e o Criador. E começa a formar entre eles todas as escalas e etapas. Esclarece-nos em Sof, devemos dificultar, porque não temos nenhum alcance em Sof. Então, como conheceremos como um homem, porque cada nome nos mostra o alcance, porque alcançamos nele segundo sua essência, a essência desse mesmo nome. E não devemos ver que o nome de En Sof mostra somente a falta de alcance. E, portanto, devemos preenchê-lo, que não se pode alcançar. E o assunto é que esse nome nos mostra que todo discernimento que tem entre En Sof e os mundos, por baixo. E é que o aspecto da restrição que se fez depois de En Sof, em cada lugar que essa força se desperta, ele restringe ali a luz. E, por meio disso, termina essa iluminação e chega ao seu final. Segundo isso, cada Sof-Ciúm que se encontra em cada iluminação, em cada parte surfe, não se leva da força da recepção. E não mais pela razão de Sof-Ciúm. Sais e renova todos os seus preenchimentos, todo tipo de mudanças que saíram nos mundos. E porque esse assunto, a restrição, não se encontra em Sof, portanto, não tem um assunto de Sof-Ciúm que tem ali. E, portanto, se chama o nome En Sof. Mostrar que não tem ali o aspecto de Sof-Ciúm, no geral. Está claro que essa luz é simples, igual, em toda a sua perfeição. Porque um depende do outro. Porque não tem restrição. Não tem diferença entre os níveis. Não tem nenhuma diferença entre um e outro. Senão que Margot em Sof está plena da luz em Sof. Não tem nenhum discernimento. Os discernimentos que podem haver, podem estar somente após a restrição de Sof-Ciúm. E a restrição nos mostra que as duas coisas são diferentes, que se encontram em colisão. E se requer certas atividades de distanciamento entre um e outro, igualdade entre um e outro, para fazer alguma coisa. A restrição nos mostra que aqui tem alguma coisa que não se regula com a outra. Fenômenos diferentes. Não assim em Margot em Sof, que a luz em Sof chega a Margot, também por parte de Margot, por parte da luz, tem uma satisfação completa. Todo se encontra de uma forma perfeita. Não assim que acontece. Então que se revela a vergonha. E ela convida a restrição. Sim? Como é possível que haja uma satisfação completa? Deve ter com relação a algo. Com relação ao desejo que existe nesse lugar. Só depois que desaparece a satisfação completa, pode sentir que houve essa satisfação completa. Você fala de falta. Eu não sinto nenhuma falta. Mas um desejo que foi criado pelo Criador. E esse desejo estava pleno com luz. E não havia nunca... Nunca havia um estado em que... O estado estava sem luz. Não havia um vazio, nem decisão, nem tela. Quer dizer... No momento em que se criou o desejo, estava pleno com a luz. A luz foi o primeiro e o desejo foi o segundo. Eu sinto que quero algo. E logo chega o preenchimento. Então pode-se dizer... Ah, estava sem preenchimento, agora está com o preenchimento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que o preenchimento preencha. Preencha, mas se o preenchimento por si mesmo pelo desejo... O preenchimento de si mesmo pelo desejo. Então o desejo não sente nenhuma carência. Porque é o que deve sentir. Você entende que não tem uma sensação de carência. A carência ainda não se revelou. E sabe, a primeira carência que se revele seja a vergonha. Minha pergunta é... Como sente para sentir nossa percepção? Então, necessitamos dois extremos, Rá. Você tem razão. Nossa percepção. E, portanto, nós dizemos que Margot em Sof, ainda que seja um estado perfeito, mas é perfeito precisamente disso, por falta de sensação, por falta de correção, por falta de reconhecimento. Assim é. Todavia é algo que é perfeito. Porque é inértil. Aluno. Porque o estado perfeito é que não sentimos nada. Não falamos sobre pessoas que sentem estar cheios de faltas, mas um estado da natureza. Quando chega a abundância, e a abundância forma ali, forma um lugar onde se revela com relação a esse lugar, então o lugar não pode sentir mais do que a abundância revela e cria. Se a perfeição é a perfeição da luz, o primeiro, então não podemos falar de desejo. Desejo é o resultado. A gente cresce uma mão, e sobre a sua mão cresce uma luva. É assim. Todavia, o desejo, só depois da restrição, que o desejo se diferencia da luz, e começa a sentir que sou eu, essa é a luz, e dali para frente falamos sobre o princípio da criatura. E, toda essa volta que fazemos, do mundo em sofre até esse mundo, em volta, é para esclarecer em que somos opostos à luz. porque na medida dessa inversão que você alcança também, tem igualdade. Isso também chega à revelação, ao descobrimento. Mas aqui, entretanto, o tempo ele é muito exato, que não havia um vazio, nem há, nem vazio, nem nada, mas tudo é luz perfeita e simples. Porque, por isso dizemos que é simples, que não podemos diferenciar nada. O desejo, que receber foi criado por ele, está cheio dele e acabou. É um estado que está a pleno. Não tem um estado mais perfeito e mais extremo, quer dizer, mais final. Sim, não podemos disso não fazer nada. Não pode o vaso despertar de si mesmo nada. A luz não faz mais que isso, porque se fizesse pelo lado da luz, somente chegariam a atos perfeitos. Sim, doação. Então, se ele doa todavia mais, a criatura estaria em mais carência, de forma oposta, e recebe a luz. Então, se não tem um estado que, só porque desperta a vergonha ali, começa a sentir esse momento para frente, uma carência artificial, que o criador criou de propósito, que é uma diferença entre a criatura e o criador. Então, disso, a partir disso, a criatura pode começar a se desenvolver, até que chegue a igualdade de forma. tudo é por meio da vergonha. E é um ponto muito importante. Então, onde estamos? Ponto bet. Sim, por favor, continue. as palavras, a razão da criação foi para revelar seus nomes. e quando chegou no seu desejo de criar os mundos, criar os emanados, e levar os mundos à projeção de seus atos, seus nomes e sobrenomes, e isso é a razão da criação dos mundos, a razão da criação estava para poder revelar seus nomes e seus sobrenomes, o ponto bet. E quando chegou ao seu desejo simples de criar os mundos e os emanados, e tirar aos mundos a perfeição dos seus atos e nomes, porque essa é a razão da criação dos mundos. Ponto Lâmite, Luz Interna, não devemos confundir-nos como se considera o desejo de Ensof, o sublime de cada ideia, até que em tal ponto ele foi no seu desejo, porque deve entender o que dissemos, que necessariamente se encontra em cada criatura o desejo de receber sua abundância do emanador, mas os seus barulhos, que é um desejo simples, porque ele, seu nome, é um, porque a luz de Ensof é chamada o L, e o desejo de receber se chama seu nome, e os dois estão no segredo da união perfeita, que não há nenhuma separação entre eles, mas não deve imaginar que a separação da unidade que falamos aqui, sobre a separação e a unidade que, em termos materiais, que são diferentes por parte da emoção, porque a essência espiritual não tem lugar, nenhum volume sequer, mas deve saber que a separação, a espiritualidade, não se faz por meio da desigualdade de forma, de tal forma, e se uma coisa espiritual pega uma forma adicional, que é diferente da forma que tem, então resulta que essa coisa espiritual é como um, em dois aspectos diferentes, que se separam um do outro, segundo a disparidade de forma, dessas duas formas, como essas essências materiais se distanciam e se conectam uma com a outra, e na distância também as essências espirituais se diferenciam, nos conectam segundo a disparidade ou igualdade de forma, que a disparidade de forma nos diferencia um do outro e igualdade de forma os apegam ao outro devem lembrar isso porque essa é a chave primeira para a sabedoria perguntem não tem? bom? quando existe igualdade de forma qualidade uma qualidade podem ter dois estados que são parecidos completamente todo o tempo ou vai ter uma certa diferença que vai lhes causar disparidade de forma não entendi de Zohar tem duas qualidades aluno luz e vaso doação e recepção qualquer estado diferente é diferente as medidas são diferentes então não tem igualdade de forma é claro de Zohar tem alguma diferença então é a medida dessa diferença não tem igualdade de forma aluno então o que estudamos são diferenças entre a luz e o vaso e a própria igualdade de forma e aqui falamos sobre igualdade de forma quando acontece que tem igualdade de forma em qualquer lugar pode ter igualdade de forma se o vaso for parecido com a luz segundo a qualidade que o vaso adquire com a finalidade de doar a qualidade da luz e também doar então há entre eles igualdade de forma então tem um estado é um estado dado digamos tem igualdade de forma tem outro estado diferente onde isso as medidas são diferentes então vai isso se igualar aqui esse estado para ser um não, não, não como pode ser eu me encontro com a luz em igualdade de forma segundo a minha natureza e segundo a minha natureza descubro a luz e ninguém pode descobri-la como eu e segundo a minha natureza me igualo com a luz de tal forma que ninguém possa fazer o mesmo dentro do meu desejo pessoal agora quando eu fiz isso e você aceita isso e os demais então nós podemos nos unir por cada um em separado quando nós nos unimos em ao igualar a forma então nos unimos porque nós queremos influenciar alguma coisa o criador essa fonte o que é essa fonte o que é essa fonte essa mesma fonte cada um o vê de forma diferente enfim esse é o nosso Deus cada um o vê de forma diferente cada um dentro do seu vaso dentro do seu alcance da luz especial que só ele recebe dentro do seu vaso precisamente senão que o que nos une nos unifica a medida do ação em relação a essa fonte é o que nos une nos mas cada um influencia de uma forma diferente isso é o que alcançamos por meio da quebra é alguma coisa muito grande que nos deu a oportunidade a possibilidade de sermos independentes grandes cada um e não somente eu em certa medida faço isso mas através do meu vaso me conecto com todos os vasos eu passo a ser uma lutem só você ele o outro cada um esse não é se multiplicado por 620 dimensões ou 3 ou 4 sim quem queria perguntar outra pergunta antes que Malhut tem sofr Malhut tem sofr Malhut não me confundi desculpa raro portanto é perfeição se não estivesse a sensação de vergonha faria da mesma forma não teve para que não tinha por que criar as coisas porque o desejo não é independente é perfeito quando está conectado com a luz do início a luz se encontra em todo tempo de conexão com a luz ainda que seja oposto a luz não que seja oposto tem prazer goza nesse aspecto que a luz o criou dessa forma então como tem prazer no início havia só luz não havia desejo não posso dizer que teve luz não teve desejo não podemos salvar a luz sem desejo se falamos de forma exata não tem luz sem desejo mas a luz criou o desejo raro está bem falamos de um ponto de vista sim seu vizinho a vergonha começa aqui todo esse processo sim a pergunta é se nós também começamos a sem processo a vergonha se revela em nós como alguma coisa é a mesma vergonha mas atua de forma oposta aluno tem aqui níveis sem desejo níveis são não podemos agora todavia falar sobre isso pode ser de forma muito detalhada os níveis são do coração de pedra de chá de cernimentos 125 graus que nós alcançamos em cada nível em nível grau grau tudo provém do processo supostamente como se fez que foram criados tantos detalhes milhares de partes de pedaços sobre eles se dividiram malrute digamos de necudir a quebra é que por meio da luz superior entra dentro dele desejo o desejo do início estava como a tela e desejava receber tudo com a finalidade do ar e a luz superior deu volta de tal forma que não sabe que não é capaz de receber com a finalidade do ar então ele recebeu duas formas opostas por um lado tudo quero fazer do ar e por outro lado descubro que essa recepção com a finalidade do ar passa a ser recepção com a finalidade de receber e nesse choque entre essas duas coisas entende tem uma explosão se faz dentro do vaso que revelação terrível sim precisamente disso se faz em todo o desejo em todo cada discernimento e discernimento se faz com o vaso quebrado e quando está quebrado quer dizer tudo se fez de acordo com o desejo de receber sim a cada lugar você tem um novo desejo diferente diferente dos demais e portanto tem tantos vasos é impossível chegar no estado onde esteja esclarecido todos esses desejos milhares de desejos suponhamos que cada um estivesse desconectado dos demais o oposto sejam discernimentos tão claros em relação a esse ato que eles já vão receber oportunidade de doar descobriram que estava oportunidade de receber essa faguna interna se desconectou completamente marco e nada e falamos sobre que do início marco tem só a primeira luz a luz em sol é como como a mão que vai crescendo e a lua vai crescendo com ele e então tudo é assim por meio dos padres sofim esses primeiros gargar abisak nekto atisak mundo nekudim formamos essa forma estar com unidade combinada já temos uma luz binar juntos mundo nekudim então nós sentimos uma diferença entre eles estamos dispostos a estar juntos os dois com suas mãos juntas e então logo devemos esclarecer devemos tirar da luz marco temos que tirar marco da luz que tenhamos a criatura a parte completamente de outra forma como pode chegar a uma forma que seja somente o criador deve estar conectado do criador completamente ser independente deve com suas energias fazer algo então faz isso por meio da quebra então aqui vemos que ele e seu nome são um é um estado que não é bom não é bom não é benéfico quando voltarmos ao mundo a gente sofre e apesar de que todos nós estejamos com o nosso ego mas não é corrigido então nos incluiremos nesse estado que ele e seu nome são um ali não vai ter um vaso não vai ter um desejo que se anule frente à luz ao contrário ali o desejo será anterior será anterior e a luz será segundo com o resultado essa essa é todo o ponto meu olho toda essa volta e o marco tem sofre e o estado tem sofre ali estava a luz primeira e criou o desejo e foi a criatura nós chegamos a um estado em que nós somos o primeiro nós contamos a luz eu desperto a alma eu desperto tudo e o criador a luz é o segundo isso significa triunfar sobre meus filhos isso é como um amor como um desejo ele quer que sejamos assim e nós quando estamos ali decidimos que nós decidimos que nós chegamos a ele com amor nós entregamos nós mostramos o quanto nós somos semelhantes a eles parecido com eles iguais a eles quer dizer não tem isso não tem uma competição alguma coisa mas nós somos os primeiros portanto é uma atiduação o verdadeiro que faz da criatura sim uma pergunta todo esse discernimento provém do negativo quando começo a explicar antes que houvesse tudo provém do negativo então como desse negativo descobrimos que o criador recebe os nossos trabalhos contentamento eu devo ter esses vasos para sentir que recebe prazer eu sou parecido com ele então se eu recebo prazer significa que ele também recebe prazer ou contentamento simplesmente como as relações entre as pessoas é muito simples quando você conhece seu amigo se você tem prazer ele também recebe prazer fica feliz então como eu sei que isso se regula sendo desejo verdadeiro se você forma dentro de ti uma molde ou alguma coisa semelhante o que significa o criador vem e veja forma dentro de ti forma dentro de ti está dentro de ti sim mas como eu não estou desligado disso e eu tenho prazer que alguma coisa que está em outra direção por meio do entorno com a ajuda do entorno não tem outra possibilidade você sempre pode dizer que está numa mentira ou alguma coisa turva mas se você faz isso com o entorno pode dizer que o entorno também é de você aqui já tem um eco por um lado mas por outro o amor juntos vai ter a linha média a verdade nós toda a linha avançaremos tem aqui continuemos com a letra leitura ponto no meio da linha e agora você deve entender o segredo ele e seu nome são um que falamos o assunto da unidade sempre que nós definimos de forma o software porque essa unidade é pelas coisas maravilhosas dele porque se esclarece a luz interna e na diferença entre o emanador e o emanado que foi feito com a diferença de forma do desejo de receber que se encontra no emanado não se encontra no emanador porque da disparidade de forma esta se diferencia a criatura do criador que tomou o nome por si mesmo que é chamado emmanado não emanador chegamos a disparidade de forma quer dizer da sensação da sensação das nossas qualidades e suas qualidades são diferentes segundo o que falamos tem aqui um lugar de nos confundir e pensar que a luz de Insof que se chama está apegada completamente a Insof que se chama seu nome quer dizer o desejo de receber a abundância e a luz que se chama ele porque a luz superior que provém da sua essência se chama ele toda a sua qualidade só doar não tem nele de forma o desejo de receber por nada como falamos antes não é assim quando Insof que é chamado seu nome que tem nele desejo de receber que é diferente da luz superior quem nele não queira Deus nem deseja de receber como falamos e sabemos que da disparidade de forma nasce uma separação isso significa que não é assim não queira Deus mas ele e seu nome são um numa unidade é um numa unidade mas muito simples que não tem entre eles nenhuma diferença o que tem entre eles entre ele e seu nome alguma disparidade de forma necessariamente como falamos de todas as formas não vão funcionar ali por nada e nós não entendemos isso de todas as formas assim é sem nenhuma dúvida e portanto se falaram quem sofre para o voo não tem compreensão por nada porque isto está por sobre o nosso intelecto tem coisas que nós podemos explicar podemos explicar isso de certa forma mas de toda forma como podemos do outro extremo da escada falar sobre o que se encontra num estado espiritual tão elevado tem uma pergunta lá por favor então como pode ser que Malchut Tensof se encontre em doação quem diz que está em doação não sei eles são nome é um não tem diferença entre eles porque ainda não revelou sequer a ruta Tensof um desejo de si mesmo uma reação de si mesmo uma conexão de si mesmo nada simplesmente a luz o faz de tal forma que não tem desejo de seber segundo esse desejo de seber sente a luz e tem prazer dele não tem nenhuma diferença entre ele e a luz porque não tem uma imagem de si mesmo não tem uma identidade de si mesmo não se resiste não deve fazer nenhum trabalho Malchut Tensof diz que nós não compreendemos isso muito mas trata de imaginar isso o desejo de receber que foi criado pela luz e portanto se encontra com a luz de uma forma que é unidade mas não que chegue sobre suas qualidades ou sobre suas qualidades opostas a luz que criou a Malchut e a preenche está ela e sua influência e seu preenchimento preenche todas as coisas não tem falta não se revela nenhum desejo é a perfeição da luz que chega ao lugar e faz lugar o lugar perfeito mas de toda forma dizemos que tem discernimento se mistura com a Malchut quando depois mas o que se mistura não 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 até que cheguemos depois da restrição falamos sobre alguma coisa diferente a restrição diferencia o criador da criatura daqui para frente falamos sobre dois ele e seu nome é um se você não entende isso como rave de azar sem que bonito momento garoto se não posso responder para todos tratar de vestir isso num exemplo se eu pego um vaso preencho com água então resulta que eu pego a água mas o vaso desaparece e a relação com relação à luz o que importa é a água mas você não pode sentir a importância da água sem o vaso mas de uma falta toda medida da luz é só a forma de cli não tem outra forma rápido de o ponto com que discernimento devemos nos aproximar da aula. Temos o ponto constante, no qual devemos nos dirigir. É o ponto de união principal, central, que é o ponto no qual enfocamos nossos pensamentos e ali descobriremos a união e a união descobriremos o Criador. Assim, não tem nada fora disso. São coisas que, quanto mais estudamos, nos parecerão mais e mais simples. A realização é muito, muito simples. Amo teu próximo como a ti mesmo. É a grande regra da Torá e com essa intenção nós terminamos. Alguns avisos para terminar. Estamos à tarde, amanhã, às 6h45, os convidamos para uma aula de Talmud das Dei Sefirot com Havlai Tumal ao vivo. A aula será transmitida pelo Criador e também temos outro aviso, chaves internas. Acompanhe a vida sobre o Senhor da Kabbalah amanhã nas sedes das escolas de Kabbalah. Nós terminamos. Bom dia, boa noite. Amo teu praguei. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se abren os cielos também Em Moscú e Jerusalém Mais cidades e nacionais Mais irmãos e uniones Grandes olas de amor Só um cli Um coração Around the world A ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love Will be our guide Above the place And beyond time A new humanity Will shine Above the place And beyond time A new humanity Will shine